Boa noite a todos. É um enorme prazer, uma enorme honra estar aqui convosco na companhia desta mesa e também na vossa companhia. Eu tinha cinco meses quando se deu o 25 de abril e não poderia estar-vos mais grato por terem trazido a democracia ao nosso país. E é também por estar muito grato pela democracia que aqui trouxeram e pelo país que vocês nos deram, à minha geração, que eu creio que este tema precisa de ser tratado. Porque as consequências desta corrupção, as consequências económicas e sociais são de tal maneira grave que eu assisto a uma debandada da minha geração e dos mais novos deste país a um ritmo nunca antes visto. Neste momento estão a ser, devido a esta crise, cerca de 120 mil jovens portugueses por ano de Portugal, o que equivale a uma cidade de Coimbra por ano ou uma cidade a cada seis meses de jovens que sai deste país. E faz com que sejamos o terceiro país no mundo com o mais rápido ritmo de crescimento demográfico e de envelhecimento. E tenho a certeza que não foi para isso que vocês fizeram o 25 de abril. O Dr. Paulo Moraes falou da corrupção em geral com algum enfoque na corrupção urbanística. Eu vou explorar este tema, não só porque os temas conexos já foram muito bem explorados pelo Dr. Paulo Moraes, mas também porque eu creio que o problema da corrupção urbanística está absolutamente no cerne da crise que nós estamos a viver agora. Não deixa de ser curioso nós notarmos que, quando esta crise começou em 2007, toda a gente apontou o facto de haver uma bolha imobiliária nos Estados Unidos. Depois, a crise atacou a Grécia e a Grécia, não se fala muito na bolha imobiliária da Grécia, mas a Grécia está a cair essencialmente por causa de uma bolha imobiliária. Simplesmente, na Grécia, a bolha imobiliária não tem registro oficial, porque como não havia registro cadastral e o sistema fiscal na Grécia não funcionava, não há registros oficiais das transações imobiliárias que foram feitas. A bolha imobiliária passou, enfim, abaixo do radar dos inícios macroeconómicos. Mas, hoje em dia, é consensual entre os especialistas que a principal causa da crise económica na Grécia é uma bolha imobiliária associada a uma enorme razão fiscal. Depois veio uma bolha imobiliária na Irlanda. Todos nós estamos de acordo com uma bolha imobiliária da Irlanda. Sabendo-se que houve uma bolha imobiliária, apuraram-se os culpados e alguns deles estão a enfrentar processos em tribunal, houve bancos que abriam bancarrota, etc. O problema está a ser resolvido porque diagnosticou-se o mal. O primeiro passo para criar uma doença é diagnosticar a patologia. Depois tivemos a Islândia. A Islândia foi um problema bastante diferente, não envolveu o imobiliário. Temos, aqui ao lado, Espanha. O diagnóstico é uma bolha imobiliária. Está feito o diagnóstico. Estão tentadas encontrar patologias. Há muita corrupção a resistir ao tratamento que é necessário fazer, mas sabe-se que foi uma bolha imobiliária. E, em Portugal, surpreendentemente, diz-se que não houve bolha imobiliária. Os índices estão todos aí. O número de casas vazias por cada mil habitantes, o número de imóveis vazios por cada mil imóveis, o ritmo de construção, o ritmo de endividamento, o rácio entre o preço das casas e aquilo que as pessoas ganham. Todos os números que indicam bolha imobiliária estão aí. Mas não se fala nela. E não se fala nela porque não interessa diagnostica-la. E não interessa diagnostica-la porque isso poderá pôr em perigo o sistema financeiro nacional. Deixem-me dar-vos uns números. A vossa geração... Custo-lhe um bocado falar de bolha imobiliária porque vocês ainda são do tempo, na maioria da audiência, do problema da habitação, em que o problema não é o excesso da habitação, não é a especulação imobiliária, o problema é a falta de habitação em Portugal. Sim, mas esse problema terminou no início dos anos 80. A partir de 85, sensivelmente, o problema foi completamente todo. Mas deixem-me dar-vos uns números. Em Portugal, entre 1985 e 2010, construiu-se em média 80 mil casas novas por ano. Em 1985, o problema da habitação já começava a estar resolvido. 80 mil casas novas por ano equivale a uma cidade de Coimbra nova por ano. 80 mil casas novas por ano equivale a uma habitação nova ser construída a cada 6 minutos, 24 horas por dia, durante 25 anos. Agora que a bolha imobiliária rebentou e que, em toda a crise, está a ser despejada uma família a cada 40 minutos. E este ritmo vai aumentar. Ainda que tenham ideia dos números que nós estamos a falar, entre 1990 e 2010, a nossa população cresceu 7%. Também graças a um influxo de imigração transitória. 7%. O produto interno bruto de Portugal, a riqueza, que nós produzimos anualmente, cresceu 40%. A dívida hipotecária, no mesmo intervalo de tempo, cresceu 2.300%. 2.300%. E os números a que nós chegámos, e o que o Sr. Paulo Moez aqui falou, quando se vem dizer que os portugueses estiveram a ver muito acima das suas possibilidades, temos de ponderar o seguinte. Dos cerca de 190 a 200 mil milhões de euros que Portugal devia em 2008, da dívida que nós tínhamos, 230 mil milhões, perdão, a dívida que nós tínhamos em 2008, 70% era para pagar imobiliário. 15% era para pagar consumo, os tais carros, férias em Cancún, etc. 15%. E os outros 15%, e 12%, perdão, depois há uns números imaginais, 12% foram destinados a pagar o somatório do investimento em floresta, agricultura, indústria e pescas. Dizendo a coisa para outros números, em 2008, Portugal devia 16 mil milhões de euros para pagar equipamento de floresta, agricultura, indústria e pescas, e 190 mil milhões de euros para pagar imobiliário. 11 vezes mais. Isto é uma estrutura de dívida absolutamente suicidária. E é tanto mais suicidária, quanto esses 190 mil milhões de euros estão por pagar, e com a crise, o imobiliário está a desvaluizar, e com isso, a garantia que o imobiliário pressupunha, os imóveis foram usados como garantia real dos empéstimos, a garantia está a desvaluizar, o que significa que todos os promotores, todos os bancos, toda a gente que tem um crédito imobiliário, já não consegue oferecer o imóvel como garantia, como estão a prender pelo seu próprio sofrimento aquelas famílias que perdem o emprego e têm de entregar a casa ao banco, e a casa não cobram o valor do empréstimo. E, à medida que o valor deste 3H de 190 mil milhões de euros de imobiliário, à medida que vai desvaluizando vertiginosamente, e espera-se que vá perder 85% do seu valor, à medida que o imobiliário vai desvaluizando, o que é que se dá? O país, no seu todo, está na situação que os técnicos das finanças chamam de negative equity, isto é, deve mais do que aquilo que a garantia que tem. E um país que está nestas circunstâncias é um cadáver financeiro. Ninguém empresta dinheiro a quem não consegue garantir esse empréstimo. A menos que haja corrupção pelo meio, como vemos. Mas o país está em negative equity, no seu agregado. E vamos estar em negative equity, pelo menos até 2025. Em 2025, talvez, com sorte, a dívida hipotecária remanescente seja inferior àquilo que nos vai restar para parar de imobiliário. O que significa que não vai haver influxo de dinheiro em Portugal até 2025, o que significa que ninguém nos vai apostar dinheiro para empresas, para comprar bens de equipamento para fábricas, e o que quer que seja, enquanto não pagamos esta bolha imobiliária. Mas esta bolha imobiliária, se nos deixou com um excedente de habitação, para que tenham uma ideia, Portugal tem 5 milhões e meio de casas. Diz-se que cerca de 700 mil estão à venda. Eu direi que eu sumaria a estas, porventura, mais um milhão de casas que estão vazias e simplesmente não estão à venda porque a pessoa pensa voltar a vendê-las mais tarde, quando os preços estiverem melhor, não vão estar a melhorar, ou porque são dadas como segunda habitação, mas na verdade não são segunda habitação, foram compradas para outros fins. Dos 5 milhões e meio de casas que temos em Portugal, apenas cerca de 4 milhões estão habitados. 5 milhões e meio de casas habitáveis, com boas condições. Não estou a falar de caseiros. As casas que nós temos vazias em Portugal, se nós puséssemos 3 pessoas por fogo, dava para obrigar 4 milhões e meio de habitantes. E, no entanto, nós temos jovens a prolongar essa vida até aos seus 30 porque não se conseguem emancipar, porque não conseguem ceder a uma casa. É erónica e não constitui família e isso provoca um ocaso demográfico. Mas o que tem isto a ver com a corrupção, o que tem a ver com a corrupção é o facto de estas casas foram construídas num número excessivo, os empréstimos para o lugar foram construídos excessivos, mas há aqui um pronome muito delicado que nós queremos ter. 190 mil milhões de euros em imobiliária num país onde a habitação esteve a ser vendida a 1.600 euros o metro quadrado, em média. Mas construiu um metro quadrado de habitação nova, custa 600 euros. Dois terços desta dívida, pelo menos, não foi a construção. E estamos a falar de construção nova, já não falamos... Dois terços não foi. O que é que foi estes dois terços que faltam? Destes 190 milhões de euros, o que foi? Foi o valor do solo. Estamos a falar de dezenas de milhares de milhões de euros do solo, de dinheiro, que não foi dado para construir, que foi dado simplesmente para valorizações especulativas do solo. Quanto vale o solo? Como é que foi possível esta especulação desenfreada com o solo? Quanto vale o solo? Quanto vale um imóvel? O imóvel não é um bem concorrencial. O preço de uma folha de papel é ajustado pela oferta e procura. Claro, mas toda a gente pode produzir papel e o que faz cair os preços. O imobiliário não é assim. Ou melhor, o solo não é assim, porque ninguém produz solo. O solo pode sofrer benfeitorias, pode sofrer o que quer que seja, mas solo, no sentido de espaço, ninguém o produz. E é sobre o espaço que se especula. Não é sobre a terra. É sobre o espaço. E quanto é que vale o espaço? O espaço vale basicamente o máximo que as pessoas puderem pagar por ele. E qual é o máximo que as pessoas puderem pagar por ele? É o máximo que os bancos emprestam. Qual é a lógica de um vendedor de solo? Um vendedor de solo, que tem um solo, que tem uma renda agrícola, que tem um álbum de suporte de 500 euros por hectare, a quanto é que vende o solo? Vende o solo por um montante que depositado no banco lhe permite obter de juros 500 euros por ano. Se a taxa de juros estiver a 5%, ele vende a 10 mil euros o hectare de solo. Deposita esse dinheiro no banco e obtém 500 euros de juros todos os anos. Se os juros sobem, o que é que acontece? O preço do solo baixa. Se os juros descem, o preço do solo sobe. Aliás, a fórmula é simples. O valor do solo é igual à renda anual a dividir pela taxa de juros. Não é preciso ter muita formação matemática para se perceber que quando a taxa de juros tende para zero, o valor do solo tende para infinito. E se nós soubermos que as taxas de juros no início dos anos 80 estavam à volta dos 25% e que vieram a descer até aos 3% em 2007, nós percebemos que durante 25 anos o valor do solo não fez mais senão aumentar. O valor do solo e o valor das casas, que também se aplica a uma renda e também segue exatamente o mesmo princípio. A casa para investimento para arrendar. O antigo prédio de rendimento. Então se nós tivermos durante 25 anos uma política monetária que fez, pela simplicidade das taxas de juros, aumentar os preços dos imóveis, nós tivemos duas coisas muito interessantes a acontecer. Perfinamente interessantes. A primeira é que, como as taxas de juros desciam de uma forma muito rápida, o negócio mais... o investimento mais sustentável que houve durante estes 25 anos não foi pôr o dinheiro na bolsa, não foi pôr o dinheiro em depósitos, foi comprar casas para vendê-las passado dois anos a um preço mais elevado. E durante 25 anos, todos nós nos convencemos, enquanto país, de que o dinheiro que tínhamos íamos comprar imóveis e revender mais caro, sem sequer fazermos nenhumas benfeitorias. Mas enquanto esperávamos que as casas revaluizassem, não nos dávamos a amassada de as arrendar, porque nós precisávamos de tê-las prontas para ser revendidas passado dois anos. Portanto, mantínhamos fechadas. E como mantínhamos as casas fechadas, as pessoas que queriam emancipar-se e comprar casa iriam ter de ir procurar casas cada vez mais para a periferia das cidades. E então foram-se construindo durante 25 anos casas, sem ser com o objetivo de as habitar imediatamente, mas com o objetivo de revendê-las num futuro mais ou menos distante. O que fez com que, aí, sobretudo a partir do início dos anos 90, a construção de casas tenha desligado dos fundamentos demográficos. Já não se construía para habitar, construía-se para investir. Como os selos do Fórum Filatélico, que estão recordados, que ninguém os comprava para os contemplar e nem sequer para mandar cartas. É simplesmente para revendê-los mais tarde. E estivemos, durante 25 anos, neste jogo, a construir uma casa nova a cada 6 minutos, na esperança de que sempre alguém mais tarde fosse comprar mais caro. Mas esse alguém mais tarde só iria comprar mais caro, quando as taxas de juros fossem mais baixas. Durante 25 anos foram descendo. Até que chegou a 2007 e recordam-se que as taxas de juros voltaram a subir. E rebentou a bolha. E quando rebentou a bolha, o que é que nós constatamos? Que nós, enquanto país, durante 25 anos, estivemos a sacar o dinheiro da indústria, sacar o dinheiro da agricultura, sacar o dinheiro das florestas e gastarem em casas vazias. Mas agora as casas vazias têm um outro segundo aspecto. É que à medida que íamos construindo mais casas vazias, é preciso solo para essas casas vazias. E no solo é que estava o principal ganho. Porque se uma pessoa conseguia ganhar valorizações de 5, 10, 15, 20% ao ano a comprar casas e revendê-las passado um ano, o grande negócio é comprar terreno nas periferias das cidades, a valores agrícolas. Um terreno agrícola não tem porquê valer mais do que 2.000, 3.000, 4.000 euros sem benfeitorias. Revendê-lo. E depois, sabendo que vinha aí um construtor civil a querer construir aí imóveis para vendê-los a pessoas que iam especular com os apartamentos já construídos, o que é que uma pessoa ia fazer? Simplesmente pedia um alvarado de loteamento e revendê-lo a preço do terreno urbanizável. Quantos mais fogos, quanto mais habitação fosse possível construir naquele terreno, mais uma pessoa podia pedir ao construtor. Normalmente podia pedir qualquer coisa como 2 milhões, 3 milhões de euros, 4 milhões, 5 milhões de euros por hectare ou mesmo mais. Ou seja, às vezes chegar a 12 milhões de euros por hectare. Um hectare, se tem recordados, é mais ou menos um tamanho do campo de futebol, 100 por 100 metros quadrados. E então, durante 25 anos, jogámos este jogo formidável. Então, uns acompanham casas para revender passados 2 anos e outros acompanham terreno para pedir uma reclassificação ao alvarado de loteamento à autarca ou a alguém na administração central para revender ao construtor, comprar a 2 mil e revender a 2 milhões. E assim entretivemos-nos. Entretivemos-nos, gastos, uma legislação que, ao contrário daquilo que acontece nos países da Europa Civilizada, em que quando um proprietário de um terreno recebe um alvarado de loteamento, é contabilizado exatamente a mais-valia urbanística, aquilo chamado a fortuna trazida pelo vento, o windfall gain, que é trazido por essa reclassificação, e o solo indemniza o proprietário com o valor inicial do terreno, e o Estado retém esse dinheiro para construir obras públicas, para construir escolas, etc., etc., hospitais, infraestrutura e organização, em Portugal não. Esse dinheiro nos PDMs não existia, os alvarais não parametrizavam, aos olhos da lei esse dinheiro não existia em lado nenhum, e então dava-se à autárquica a faculdade de, com uma folha de papel, conceder um alvarado de loteamento e enriquecer imediatamente quem quisesse, pagar a campanha eleitoral, e já agora comprar uns lugares na Assembleia. Entretanto, depois, com alguns outros mecanismos, para assegurar um colégio, ter um sindicato de voto, para financiar o clube de futebol local, etc., etc. Mas isto foi um negócio, 25 anos. E quantos hectares é que se lutearam durante esses 25 anos? As contas estão feitas. Luteados, pelo menos cerca de 100 mil hectares, 1% do território nacional, pouco mais, o nosso território tem 9 milhões de hectares, 1% do território nacional foi luteado, aproximadamente. Nós temos de Malho e Urbana cerca de 3% do território, portanto, isto é um número plausível. 100 mil hectares foram luteados, parte foi efetivamente edificada e outra ficou luteada, mas foi comprada pelo construtor civil, que mais tarde nem sequer conseguiu construir, porque arrepentou a bolha, entretanto, não conseguiu mais umas permissões, o que seja. Mas 100 mil hectares luteados e que alguém, um construtor, um promotor imobiliário, comprou pelo menos a 2 milhões de euros por hectare. Estamos a falar de 200 mil milhões de euros em 20 anos, que foram gastos em pura especulação sobre o solo. Pura especulação sobre o solo. Não foi dinheiro gasto em construção. 200 mil milhões de euros. Estão recordados que o primeiro resgate da traga foi 78 mil milhões de euros. em pura especulação. Quantas pessoas beneficiaram disto? Eu penso que a maior parte dos urbanistas estarão de acordo em dizer que as urbanizações em média deverão ter tido qualquer coisa como cada luteador em média deve ter tido acesso a 5 a 10 hectares, alguns bastante mais. Portanto, há uma amplitude bastante grande. Mas se imaginarmos que cada luteador em média conseguiu lutear 10 hectares, nós estamos a falar de 10 mil luteadores que capturaram 200 mil milhões de euros neste intervalo de tempo. Ou seja, de outra forma, eu estou a falar de 0,01% da população portuguesa que encaixou 120% do PIB com alvaraz de luteamento. Eu penso que não deverá ter havido uma maior transferência de riqueza na história de Portugal provavelmente desde a própria implantação da nacionalidade em que a aristocracia do norte da Europa que ajudou à reconquista se substituiu e tomou as propriedades da aristocracia moçárabe que aqui estava. Eu não estou a ver outro instante da história nacional em que tenha havido uma tal redistribuição da riqueza. E por que mecanismos é que se fez esta restrição da riqueza? O professor Paulo Mouraes já aqui falou. Pelo alvaraz de luteamento, pela alteração ao PDM e tudo isto não só não configura corrupção desde um ponto de vista legal porque a lei não o contempla, não é um facto jurídico. Quando muito, hoje em dia seria possível pôr algum autarca, algum técnico urbanístico no tribunal por um desses alvaraz de luteamento, não pela fortuna arbitrária e transferência de riqueza pública que concedeu. Em outros países da Europa um ato destes de conceder a mais valias urbanísticas daria prisão. Nós não o conseguimos pôr na prisão por isto, mas quando muito conseguimos pôr na prisão por não ter respeitado a Céssia ou a REN ou qualquer outro pormenor técnico. O crime económico não existe. Quando muito existe uma espécie de uma contra-rednação, digamos assim. Isto é algo tão absurdo como se o Estado tivesse criado uma legislação omissa, tivesse legalizado o assalto à mão armada com a condição do assaltante necessitário de um alvará e de usar uma gavata amarela. Então, a suficiente transparência interinidade poderia pôr o assaltante em tribunal não por ter assaltado mas por não ter usado a revata amarela ou não ter tido o alvará. Mas o assalto em si mesmo é crime. O que é que isto tem a ver com a situação em que nós vivemos? O que tem a ver com a situação que nós vivemos é que o grosso da dívida privada, mais de dois terços da dívida privada, resulta do crédito imobiliário. Isto fez com que os portugueses pagassem pelas casas duas a três vezes mais do que elas efetivamente custaram construindo, duas a três vezes mais do que elas valem. Criámos uma nova aristocracia, oligarquia, o que quiserem. Que neste momento, que sabiam de antemão os mais profissionais, sabiam de antemão que 2007 era o limiar da bolha imobiliária e que a partir daí tinham de sair fora do jogo do imobiliário. Então fizeram duas coisas a partir de 2007. A primeira foi investir logo na colheita de cereais de 2008. Vocês lembram-se do pico dos cereais. A especulação sobre os cereais tem de ser de curto prazo porque depois quando vem a colheita seguinte os preços descem portanto é preciso especular reter a venda do cereal enquanto há necessidade e depois então vendê-los no alto preço. Depois daí saltaram para os derivados, os futuros de petróleo em 2009, 2010. que correspondeu a movimentos simplesmente especulativos com o dinheiro feito na bolha imobiliária não só na portuguesa como também na espanhola como nos Estados Unidos. E agora onde é que está esse dinheiro a ser investido? O dinheiro que assim foi obtido está essencialmente a ser investido nas obrigações do tesouro português e na bolha imobiliária brasileira que está aí a arrebentar. Mas agora nós temos um problema grave em Portugal para resolver. O problema é que nós tivemos este resgate da troika e este resgate da troika está essencialmente a servir para salvar o Estado depois de ele ter salvo a banca. E salvou de duas maneiras. Uma das maneiras é injetando dinheiro diretamente na banca os tais 8 mil milhões de dólares de que já falámos. A segunda maneira é criando mecanismos que impedem ao pequeno aforrador de adquirir obrigações do tesouro fazendo com que apenas grupos de investidores na prática especialmente autorizados pelo Estado possam adquirir obrigações do tesouro e cobrar para eles as taxas de tesouro que quiserem. Que é outra forma indireta que o Estado tem de resgatar na banca e de pôr dinheiro na banca. E pôr dinheiro na banca porquê? Porque a banca precisa de ser resgatada? Porque a partir de 2006 2007 quando já era claro que a bolha imobiliária iria arrebentar e que as últimas pessoas a verem-se com o património imobiliário na mão iriam ao fim ao cabo não conseguir revender esse património subvalorizado e iriam ter de sofrer as perdas o que é que aconteceu? Aconteceram duas coisas muito interessantes. Uma houve políticos importantes da nossa praça a serem nomeados para as direções de alguns dos nossos principais bancos para concederem créditos imobiliários a promotores que iam entre outras coisas concederem préstimos como viu-se o caso por exemplo do filho do Atlima este é um caso público e notório concederem préstimos em 2007 quando qualquer investidor profissional imobiliário já sabia que a bolha imobiliária tinha arrebentado concederem préstimos pelo adquirir terrenos agrícolas a 5 milhões de euros por hectare mas porquê adquirir 5 milhões de terrenos agrícolas a 5 milhões de euros por hectare num momento em que a bolha imobiliária já tinha arrebentado porquê? é que na verdade eles não iam comprar terrenos a terceiros iam comprar terrenos a si mesmos o truque é criar empresas na hora já agora vinculadas a fundos de investimento imobiliário que estão isentos de IMI e de MT e então uma pessoa cria tem uma empresa A que tem os terrenos e a nossa terrenos agrícolas que não valem nada tem uma empresa B que vai comprar que também é nossa que vai comprar os terrenos à empresa A mas com que dinheiro? com o dinheiro emprestado ao banco mas para maquilhar esta operação é necessário pedir ao autarca a nossa amiga que conceda um alvarado do teamento para assim empacotar aqueles terrenos num projeto maravilhoso de revalorização solicitar um empéstimo ao banco para comprar o terreno por várias milhões de euros por hectare mas o este empéstimo tem um truco é que este empéstimo é uma hipoteca mas não é uma hipoteca como aquelas que se consideram às famílias em Portugal em que diz-se que é uma hipoteca uma hipoteca verdadeira tem uma garantia real suficiente isto é se a pessoa não conseguir pagar o empéstimo entrega o imóvel e cessa-se cessa o compromisso de ambas as partes isso é uma hipoteca verdadeira em que a garantia real é suficiente estas empréstimos que foram concedidos pelo BPN mas que também foram concedidos pelos outros bancos esta é a porcaria que tem de começar a sair da carteira de ativos imobiliários foram concedidos as hipotecas que eram concedidas às famílias não aceitavam garantias reais suficientes se as pessoas não conseguissem pagar a hipoteca iam ter de responder com os seus salários futuros por isso é que nós vemos este drama das famílias ascentes pejá-las e ainda os seus salários a serem cativados para pagar a hipoteca remanescente aliás em rigor isto nem sequer devia chamar-se uma hipoteca porque uma hipoteca não se estende ao caído do pessoal na parte que os bancos andaram a oferecer foi caído do pessoal dizendo que era hipoteca o que no BPN se fez foi em 2007 quando já se sabia que a bolha imobiliária tinha arrebentado emprestar dinheiro sob a forma de hipotecas aceitando os solos como garantia e as empresas a empresa A fundo de investimento imobiliário pede esse dinheiro emprestado compra a empresa B compra a empresa A e imediatamente entrega os treinos ao banco dizendo que não vai conseguir pagar o empréstimo multipliquem isto pela quantidade de projetos de interesse nacional que houve por esse país fora multipliquem isto pela quantidade de fundos de investimento imobiliário que compraram milhares de hectares espalhados pelo nosso país fizeram projetos arquitetónicos fictícios onde montavam maquetes modelos 3D panfletos dizendo que iam desenvolver aquilo não havia mais vaga remota intenção de construir era simplesmente para maquilhar aquilo que era uma tentativa de obter empréstimos que se sabia de antemão que nunca iam ser devolvidos o resultado final é que neste momento a nossa banca tem milhares de milhões de euros nas suas carteiras de ativos imobiliários sob a forma de terrenos agrícolas que hoje em dia não valem nada valem poucos milhares de euros por hectare aparentemente valem de acordo com as carteiras de ativos imobiliários valem 4, 5 milhões de euros por hectare e a nossa banca não pode reconhecer que os ativos imobiliários desvalorizaram não pode reconhecer que os ativos imobiliários desvalorizaram porquê? porque o dinheiro que eles emprestaram não era deles era dinheiro que foi pedido emprestado à banca centro-europeia só que a banca centro-europeia não aceita os solos como garantia suficiente emprestou o dinheiro que eles por seu turno emprestaram aos Duartes Limas deste país com cláusulas de garantia que obrigavam a que se houvesse desvalorização dos ativos imobiliários a banca portuguesa tinha de resgatar a desvalorização no dia em que a banca portuguesa declarar publicamente que o seu imobiliário já só vale uma fração do que valia em 2006-2007 e foi chamada a resgatar vai ser necessário pelo menos um segundo resgate da troika porque o Estado vai ser chamado novamente a resgatar a banca como já foi aliás eu estimo que a banca portuguesa só reconhecerá que tínhamos uma bolha imobiliária quando o Estado tiver terminado esta transferência maciça de dinheiros públicos para a banca para cobrir as perdas nos ativos imobiliários mas entretanto tudo isto tem dois efeitos absolutamente três efeitos absolutamente pérfidos para a nossa economia hoje se caracterizar a uma infinidade deles o primeiro então estão já a sentir sendo sem injetar dinheiro na banca é preciso desmantelar o Estado Social porque não há dinheiro para as duas coisas não há dinheiro para resgatar a banca e dinheiro para o Estado Social depois é preciso para desmantelar o Estado Social é necessário naturalmente fazer as pessoas sentirem-se culpadas os funcionários públicos são os parasitas os pensionistas não merecem o que têm por aí fora é preciso desmantelar o Estado Social privatizar a educação porque a educação privada tem extraordinárias virtudes a saúde privada é competitiva privatizar as metodas é preciso ir buscar o dinheiro onde quer que ele esteja o segundo aspecto é que como a banca não é de fiar junto da banca internacional a banca internacional continua a perguntar-se para onde é que foi tanto dinheiro nós emprestámos tanto dinheiro para onde é que ele foi onde é que ele foi foi utilizado para pagar sol aliás esta é uma coisa curiosa 10 milhões de portugueses estão na crise maior da sua história financeira da sua história para pagar ao estrangeiro o empréstimo de emprestar ao estrangeiro para pagar sol português a 10 mil portugueses quer dizer isto tem se ainda nós estivéssemos a pagar a dívida ao estrangeiro para termos comprado mais cedos mas não nós estamos a pagar a maior dívida externa da nossa história para comprar sol português a portugueses isto é tão absurdo que eu creio que nem um grupo surrealista teria conseguido imaginar isto o que quer dizer com cidadãos destes quem precisa de inimigos agora a nossa indústria os nossos empreendedores não têm crédito porque a banca portuguesa não é de fiar pelos despados que fez no imobiliário e nem sequer o reconhece a nossa indústria está paralisada ninguém lhe vai dar crédito para comprar bens de equipamento e em terceiro lugar vamos ter uma autêntica ópera bufa em mercados imobiliários em que vamos continuar a manter preços artificialmente altos do imobiliário há de eterno porque porque se declarar que o preço do imobiliário desceu então o que é que aconteceu a banca portuguesa vai ter de dar contas à banca estrangeira portanto esses preços têm de se manter artificialmente altos como se tem de manter artificialmente altos os jovens não se conseguem emancipar não se conseguem emancipar e só têm duas escolhas ou ficam em Portugal não saem de casa dos pais e não constituem família ou então imigran como eles não se conseguem emancipar e não têm habitação barata de facto ficar cá em Portugal não tem interesse porque o que interessa a um jovem é saber quanto quanto dinheiro fica no bolso depois de ter pago os impostos e a habitação que são os seus maiores gastos e fica-lhe muito pouco a única maneira de nós salvarmos o nosso país neste momento creio eu se calhar há mais mas e no entanto nós devemos reconhecer que tivemos a bolha imobiliária e pôr quem ficou com esse dinheiro que pague a dívida estes 200 mil milhões de euros onde estão eles quem os capturou e deve haver um mecanismo um imposto o que quer que seja de uma forma de ir buscar esse dinheiro onde ele está o segundo ponto é limpar o mercado imobiliário nós precisamos pôr a verdade no mercado imobiliário dizer que nós temos neste momento num país de 9 milhões de hectares temos 3 milhões de hectares abandonados que precisam de ser cultivados temos 1 milhão e meio de hectares vazios e no entanto nós temos centenas de milhares de jovens que não conseguem constituir família que estão a emigrar maciçamente no nosso país é preciso dar-lhes habitação barata e dar-lhes habitação barata porquê? porque se nós lhes damos habitação barata eles conseguem suportar salários baratos e o nosso país consegue ser competitivo com habitação cara os salários baixos não são sustentáveis e eles vão-se embora enfim nós poderíamos continuar muito mais mas é melhor não não vos maçarem muito mais muito obrigado pela vossa atenção obrigado 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 tchau 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 tchau